Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje no bairro do Moinho, na propriedade do Cabelo, que é o produtor da linguiça, a linguiçaria Alves. Ele que foi o primeiro certificado com o SIM de nossa cidade, junto com os outros produtores rurais, com o instrutor Elcio do Senar, que está promovendo aqui a continuidade da feira do produtor rural, onde eles estão tendo a oportunidade de montar o estando de cada um individualmente, para que possa vender os seus produtos em uma feira semanalmente nas áreas paulistas. E para dar a continuidade, eu vou passar a palavra para o Elcio, ele vai contar mais um pouco da parte técnica do curso. Bom gente, obrigado. O curso é oferecido pelo Senar em parceria com o Sindicato Rural e com a Prefeitura, um curso chamado Feira do Produtor Rural, onde a gente aborda comercialização, gestão, organização, atendimento. Um detalhe muito importante para a feira, que torna ela muito especial, que é a própria construção dos estandes, que são todos feitos de bambu, todos feitos pelo produtor rural. O curso já está chegando ao fim e desde já, já vou começar fazendo um convite a todo o pessoal de Nazaré, que vá visitar a feira, que vai ter sua estreia no dia 8 de outubro.